Música 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 Que bonito, até que tá todo egisinho né Música Música Que eu te quero outra vez É só falar, pra lá Próximo, na na frente Eu não vejo a hora de Poder te abraçar Mas eu grito ao teu amor E não quero te perder E não há amor no mundo Não há amor maior Eu não vejo a hora de te abraçar Eu não vejo a hora de Poder te abraçar Eu preciso te encontrar Por você quero me cantar Eu não vejo a hora de Poder te abraçar Eu não vejo a hora de Poder te abraçar Eu não vejo a hora de 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 te abraçar Poder te abraçar Eu não vejo a hora de Poder te abraçar Poder te abraçar Eu não vejo a hora de 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 te abraçar